Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Prazer imenso em recebê-lo aqui no meu canal. E já vou pedir pra você se inscrever, né? Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal Vencendo Concursos. É super simples. Basta você clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo e também clicar no sininho pra que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom, galera, é o seguinte. Nesse vídeo eu vou tratar a respeito do concurso de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a gente vai tratar de uma lei específica, né? Que é a Lei 10.261, barra 68, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que cai na matéria de Direito Administrativo. E aí vale lembrar pra você que Direito Administrativo no concurso do Tribunal de Justiça é uma das matérias mais importantes do seu concurso. E você precisa estar realmente muito bem preparado pra conseguir uma vaga, né? No cargo aí de Escrevente Técnico Judiciário. Um concurso que realmente vale muito a pena prestar, porque é um concurso recorrente. Praticamente, eu posso dizer que a gente tem aí um concurso TJ a cada um ano, né? Por quê? Porque, na verdade, você tem concursos na comarca da capital, certo? Tribunal de Justiça de São Paulo. E temos também concursos no interior. E isso acontece em épocas distintas, diferentes. Então, obviamente, que se você se prepara, por exemplo, para o concurso Tribunal de Justiça da comarca da capital, você também automaticamente está se preparando para as outras comarcas também, para o próximo concurso do interior, por exemplo, certo? Então, vale muito a pena a preparação pra esse concurso. Eu vou tratar de um assunto aqui, como eu falei pra você, da Lei 10.261, barra 68. Quero que você acompanhe aí comigo, tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Olha só. Nós vamos tratar do título 5, capítulo 7 da Lei 10.261, barra 68, que trata desse assunto aqui, ó. Direito de petição. O que que vem a ser esse direito de petição? Vamos lá. É o direito que você tem de reclamar. Reclamar do quê? De um abuso de poder, de uma omissão. Você, na verdade, entra com esse direito de petição pra que a administração pública possa averiguar se realmente houve ali um abuso de poder, se realmente houve uma omissão, se houve um erro, tudo bem? E, claro, né, porque por mais que a gente entenda que a administração pública, ela tá ali pra servir o cidadão, ela tem lá as suas falhas. E, obviamente, a lei, ela tem que dar uma forma de garantir para todos nós, né, o direito de você reclamar a respeito disso. E é isso que a lei trata aqui no artigo 239. Olha só o que diz. Então, você pode entrar com o direito de petição para ilegalidade, abuso de poder e para defesa de direitos. Quem pode fazer isso? Como diz aqui o artigo 239, qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. Continuando, nós temos também esse direito de petição na própria Constituição Federal. Olha só o que diz aqui. Na Constituição Federal, no artigo 5º, também consta o mesmo direito, ou seja, o direito de petição. Trata-se de direito de reclamar perante a administração pública em razão da atuação dos agentes. Então, se você entende que os agentes públicos, eles tiveram a atuação errônea, eles omitiram a informação, cometeram um erro, teve um abuso de poder, você entra aí com esse direito de reclamar, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, ou o artigo 239, como você visualizou aqui comigo, da Lei 10.261, barra 68. Continuando, o artigo 239, parágrafo 1º, diz o seguinte, qualquer pessoa, você já sabe, né, física ou jurídica, poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Então, imagina que você foi até o Tribunal de Justiça, pediu lá um certo atendimento, e a conduta daquele servidor que lhe atendeu, foi uma conduta totalmente incompatível no âmbito ali da administração pública, fora dos padrões do que se espera. Então, você faz o quê? Você entra com o direito de petição. Você entra com esse direito de reclamar, tá bom? De fazer uma representação contra aquele abuso de poder, ou contra aquela conduta incompatível, por exemplo. Continuando, então, só lembrando aqui novamente, né, quando aqui diz qualquer pessoa, nós entendemos aí como pessoa física ou pessoa jurídica, conforme está também no texto do caput do artigo 239, ok? Vamos lá. O artigo 239, parágrafo 2º, diz assim, Em nenhuma hipótese, a administração pública poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, ou seja, com aquilo que se espera da administração pública. Veja, então, a partir do momento que você entrou com uma petição, a administração pública, ela, no mínimo, ela tem, ela vai ter que protocolar, encaminhar e apreciar, beleza? Ela não pode se negar a protocolar, ah, não, nós não vamos receber essa petição, essa reclamação sua, não. Não pode, tem que protocolar, encaminhar e apreciar. Se a pessoa tem realmente razão ou não, isso, claro, vai ser verificado no quê? Na apreciação. Agora, a administração pública jamais poderá se recusar a apreciar uma petição, ok? Vamos lá, caminhando. Artigo 240, ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como nos termos desta lei, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Uma redação nova, né, uma redação da lei complementar 942 de 2003, que aumentou aí o direito do servidor público, haja vista que a lei é de 68, né, pessoal? Então, é uma lei bastante antiga, lá, não é, na época do regime militar, em que o que era falado tinha que ser respeitado de qualquer forma, de qualquer maneira, não existia a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma reclamação, né, da administração pública. Então, logo, a lei, ela mudou, alterou o texto do artigo 240, que torna isso, obviamente, uma ideia mais democrática ainda, estabelecida, muito importante, por sinal, ok? Beleza? Então, o servidor público tem o direito, né, de requerer, representar, de pedir reconsideração, de recorrer de uma decisão, ele tem esse prazo aí de 30 dias para fazer isso. Bom, galera, nada melhor do que depois de você ter uma parte da matéria que cai no seu concurso, você visualizar, é, na verdade, como que isso já foi abordado. Então, eu trouxe aqui para você uma questão, né, a respeito do assunto, olha só que bacana, uma questão super recente, ó, de 2019, Banca Bunespe, Banca Examinadora do seu concurso, né, órgão tribunal de justiça, caiu para enfermeiro judiciário. E aí, eu sempre digo, tá, essa questão aqui, a Banca Examinadora, ela pode aproveitar boa parte dessa questão, até mesmo na sua totalidade, para cair no seu concurso de escrevente técnico judiciário. Uma das melhores formas de você realmente estudar para um concurso público, se preparar para um concurso público é resolver questões de provas anteriores, ok? E é isso que nós vamos fazer, uma questão mega recente aí. A questão diz assim, ó, conforme disciplinado na Lei 10.261, assinale a alternativa correta. Olha só, quero que você faça o seguinte, pause o vídeo, tente resolver a questão, beleza? Depois disso, você dá continuidade para, obviamente, escutar aí o meu comentário. Então, vamos lá. Alternativa A diz o seguinte, é vedado a qualquer pessoa reclamar sobre erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público? Bom, galera, está super errado isso aqui, né? Você sabe que não é vedado. Ao contrário, é direito. É direito de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, de reclamar sobre erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público, ok? Alternativa B. A administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição quando julgá-la ilegal. Você já sabe que a administração pública não poderá recusar-se em nenhuma hipótese, mesmo a priori, olhou para aquela petição e falou assim, ah, não, essa petição aqui é, ela é ilegal. Não tem que protocolar, encaminhar e apreciar. Em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, poderá recusar-se a protocolar, encaminhar e apreciar. Então, você já sabe disso, nós verificamos aqui na lei, no artigo 239 e seus parágrafos. Alternativa C. Ao servidor público é assegurado o direito de pedir reconsideração no prazo de 15 dias, recorrer de decisões no prazo de 45 dias. Errado também, né, pessoal? A gente acabou de ver isso, olha só. O prazo é de 30 dias. 30 dias. Não tem nada disso de 15 para recorrer 45. Aliás, pedir reconsideração no prazo de 15 dias e recorrer no prazo de 45 dias. Não. É o prazo de 30 dias. Para pedir reconsideração, para recorrer, prazo de 30 dias, ok? Alternativa D. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Maravilha! Opa! Gabarito da nossa questão. Alternativa D. Fechou? D de... Opa! O que eu escutei aí? D de... D de dado? É isso aí, tá certo. D de dado. Eu prefiro ficar assim, ó. D de dentro do TJ, amém? Gostou? Então, coloca aí comentário na barra de comentários aí. Deixa o seu comentário que me motiva a dar continuidade nesse projeto aqui do Tribunal de Justiça, ok? Alternativa D. É assegurada a pessoa jurídica interessada para a defesa de seus direitos, após o pagamento das devidas taxas, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder. É assegurada a pessoa jurídica interessada para a defesa de direitos, após o pagamento das devidas taxas. Gente, tá errado isso aqui. Por quê? Porque a lei diz que independe de pagamento. Então, logo, por isso que a alternativa D. E está errada. Fechou? Então, ficamos com a alternativa D. D de dentro do TJ. Amém? Coloca aí o seu amém aí no comentário. Fechou, galera? Belezinha? Maravilha, né? Você viu como que fica mais fácil a gente estudar de uma maneira que você tenha aí a parte teórica da matéria e já resolva também questões de provas anteriores. Bom, e aí, em falar nisso, eu quero convidá-lo a você ter um curso gratuito. Olha que bacana. Um curso gratuito de como passar no concurso Tribunal de Justiça. É uma série aí de 13 vídeos em que você vai entender as estatísticas do Tribunal de Justiça referente a nomeações, aprovações, número de candidatos, ok? Você vai conseguir compreender os que os 1% dos aprovados fizeram para passar no concurso público, tá certo? E como se preparar de verdade para estar entre os... Fazer parte da elite da aprovação, certo? Então, eu quero convidá-lo a você fazer parte disso. E é super simples. Eu vou deixar aí na parte de descrição um link para você ter acesso, ok? E também vai estar na barra de comentários. Inclusive, eu vou deixar aí também para você baixar esse material aqui. Vou disponibilizar gratuitamente esse material. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desse curso Projeto Escrevente, como passar no concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp. E que há vontade para entrar em contato, tá? Tá aí meu número, né? São Paulo, 11-94783-8693. Ok? Beleza? E, meu, super simples, você não vai pagar com nada com isso. É para você realmente conhecer e verificar se realmente é possível estar entre os aprovados no concurso Tribunal de Justiça. Beleza? Então, clica no link aí para você participar desse projeto, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não deixe de se inscrever no canal. E também, ó, coloque aí seu comentário, né? Na barra de comentários que, mais para frente, eu vou trazer novos vídeos a respeito do concurso Tribunal de Justiça. Valeu, grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend